Música Fala galera do Bridge Amaníacos, eu tô aqui com o Kleber do Conexão Cerveja A gente vai fazer uns vídeos aí, vamos gravar juntos, vamos misturar cervejas, fazer avaliação Kleber Pode misturar já não Não, não, aí não, pelo amor de Deus Kleber Kleber, fala o seguinte cara, Conexão Cerveja, o que a galera do Bridge Amaníacos pode assistir lá, que vai curtir, vai seguir vocês Fala um pouquinho do Conexão Cerveja A primeira coisa que eu falo pra vocês é, não assistam Conexão Cerveja, porque aquela porra daquele canal é uma merda Mas se você gosta de ver porradaria, vocês vão me ver batendo num cara que é muito maior do que eu Eu tenho 1,83, o cara que grava comigo, aquele babacão, tem 2 metros, que é o André Saião Daqui a pouco ele vai dar as caras aqui, mas enfim Cara, essa merda aqui, ó Não deve nem caber na tela, vê se tá cabendo na tela aí, tá cabendo na tela ou tá ali? Tá cabendo, tá bem Tá cabendo na tela? Tá todo mundo cabendo? Cara, meu grande amigo André também, a gente se conheceu, ele trabalhava como sommelier, lá da Beer Garden Beer Garden? É Então, pô, o cara ali despertou até a vontade de fazer o curso sommelier aqui do Baizinho, né? Então, é rapaz Então, fala mais um pouquinho da Conexão Cerveja A proposta do Conexão Cerveja é ensinar a galera que não sabe nada sobre cerveja, que erroneamente aqui no Brasil é chamado de artesanal especial, né? É cerveja, cerveja pura e simplesmente E o pessoal tá acostumado a beber a mainstream, né? Aquela que a gente compra no boteco da esquina, aquilo não é cerveja E a gente quer ensinar isso de uma forma engraçada, então a gente tenta fazer isso de uma forma descontraída De uma forma simples, desmitificar aquela coisa, né? De, ah, cerveja é muito caro, não sei o que Cara, não é caro porra nenhuma, não é difícil É tranquilo, cara, bebe a cerveja, tranquilo E outra coisa, a gente tá sempre em eventos maravilhosos com cervejas diferentes Cada hora tem um lançamento de uma cerveja diferente E isso, se você assiste já o Breja Manicos, você tá acostumado com isso Eles estão sempre trazendo uma cerveja diferente Cara, vamos trazer o universo da cerveja pro maior número possível de pessoas E essa é a proposta do Conexão Cerveja E sabe o que eu tô ansiosa com essa parceria? Vai ter alguém que fale tanto palavrão quanto eu Gente, é tão bom falar palavrão, caralho É libertador, puta que pariu Não, ninguém fala porra de palavrão nenhuma aqui não, caralho Quem manda nessa porra é a gente, porra Não, e detalhe, você falando Você falando assim, não, a gente fala que tudo é cerveja normal, não é artesanal E mainstream não é cerveja Tá quebrando tudo que a gente fala lá Porque a gente é totalmente educado, respeita as cervejas A gente não é educado Bom, voltei Cerveja boa é a que a gente gosta Ah, exatamente, exatamente Então olha só, galera, fica ligado no canal da Conexão Cerveja Vai pro Conexão Cerveja Mas aonde você pode encontrar a Conexão Cerveja? Fala aí Youtube, Instagram, Facebook Mas foca aqui no Youtube Vai lá Se bobear, tem no Boteco da Esquina, acho Vai achar Vai esbarrar com a gente Se estiver no Rio de Janeiro, vai esbarrar com a gente bebendo em algum boteco aqui Porque a gente bebe também Então beleza, galera Se liga nesse vídeo e mais pra frente vocês vão ver eles lá no estúdio Sem palavrão, hein É